O incêndio que destruiu grande parte do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018 chocou o país. Em 2015 houve outro incêndio no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que teve até uma vítima fatal. E este ano houve também mais um incêndio no galpão da Cinemateca. Sim, foram eventos muito tristes que trouxeram à pauta a discussão sobre a segurança dos museus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Olá Pedro, seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Conta para a gente então quais são os riscos que os acervos dos museus correm e qual é o papel do IBRAM na preservação desses acervos tão importantes. O IBRAM é uma autarquia clássica. O que é isso? Qualquer poder público, quando ele tem um assunto um pouquinho mais complexo, que exige uma certa expertise, ele faz um grupo de experts, desafoga a administração pública e dá a esse grupo uma identidade própria, uma personalidade jurídica e um orçamento. para que esse grupo possa trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais eficaz do que trabalhando dentro de uma repartição pública convencional. O IBRAM administra 30 museus federais grandes. Quando eu estou dizendo museus grandes, eles são de grande porte. Por exemplo, o Museu da República, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que é praticamente uma parte importante da economia daquela localidade, o Museu do Azar Segal, em São Paulo, e vários outros. Além disso, a lei que criou o IBRAM, deu a ele, embora não tenha dado o regime jurídico respectivo, deu a ele algumas características de uma agência reguladora. Compete ao IBRAM fazer política pública para todo o campo museu. E quando nós estamos falando de museus no Brasil, é preciso compreender que nós estamos falando de um universo que beira os 3.900 museus. Num país que tem 5 mil municípios, isso é um número bastante significativo. Que museus são esses? Desses 3.900, um número muito próximo a 500 são museus federais, dos quais o IBRAM administra 30, como eu disse. Depois disso, nós temos um número muito próximo a 600, que são museus estaduais. 1.300 são museus, 1.500, perdão, são museus municipais. Sobram cerca de 1.300 museus privados. Esse é o perfil do nosso campo museu. E compete ao IBRAM fazer política pública, inclusive no que se refere à proteção ao patrimônio já musealizado. Vamos lá. É importante que se diga, nem todo museu federal está administrado pelo IBRAM diretamente por essa autarquia. Essa é uma autarquia que só tem 12 anos. Ela foi criada em 2009. A grande maioria dos nossos museus federais são museus universitários. Eles são ligados a uma universidade federal. Isso vale para o Museu Nacional, que foi citado aqui. Isso vale, por exemplo, para vários museus que são muito conhecidos, como em São Paulo, aquele que é conhecido como o Museu do Ipiranga. É um museu ligado à Universidade de São Paulo. E esses museus federais, mas que ao mesmo tempo são universitários, eles são ligados a um outro ministério, que é o Ministério da Educação. Os riscos museológicos, especialmente para o patrimônio já musealizado, ele existe e ele é permanente. Hoje, o Brasil já fez uma série de avanços em outras áreas de atividade econômica e social, como, por exemplo, a questão do conceito de segurança absoluta e o conceito de segurança relativo, que existe, por exemplo, no trânsito e que precisa ter trazido para o campo museal também. Eu sou de uma geração em que as pessoas não usavam cintos de segurança. As pessoas entravam num veículo com a convicção que nada aconteceria, porque se julgavam boas motoristas e porque tinham confiança nas condições de segurança do veículo. E isso passava uma falsa sensação de segurança absoluta, que é um conceito que, dentro da administração, é conhecido como segurança absoluta. É um conceito ultrapassado. Hoje, a nossa geração evoluiu para um conceito de segurança relativa. O que é isso? Qualquer cidadão entra no automóvel, num veículo, e de bom grado coloca o cinto de segurança. Coloca o cinto de segurança nos seus filhos, compra equipamento para transportar crianças pequenas. Por quê? Ele não tem confiança na sua capacidade de dirigir o veículo? Sim, ele tem. Ele não tem confiança nas condições de segurança do próprio veículo? Sim, ele tem. Mas o que faz com que ele tome essas medidas? É a consciência de que esse tipo de sinistro acontece e que uma série de fatores de segurança que não estão na administração direta dele podem levar a um acidente e ele quer minimizar a possibilidade dos riscos envolvidos. Esse é um conceito moderno. O conceito moderno é um conceito de segurança relativa. Um patrimônio musealizado, ele está em risco permanente, seja um museu rico, seja um museu pobre, seja um museu federal, seja um museu municipal ou privado. Que riscos? É só incêndio? Não, senhora. Risco de inundação, risco de furto, risco de roubo, risco de vandalismo, nem só de incêndios vive o nosso tipo de acidente com acervos públicos. museais. Ainda no conceito de risco relativo, segurança relativa. Nós assistimos também com a mesma perplexidade, com a mesma dor no coração, com a mesma tristeza, o incêndio na Notre-Dame, na França. Muita gente não sabe. A catedral estava em reforma. estavam aí investindo na segurança. Mesmo assim, o incêndio ocorreu. Ninguém em sã consciência vai dizer que o povo francês, ou que o governo francês, não tem o cuidado necessário com o seu patrimônio. mesmo assim, com todo o cuidado, com todo o investimento e com toda a atenção e zero, acidentes acontecem e o campo museu precisa ter essa consciência para que, do mesmo jeito que a gente falar com o cinto de segurança ao entrar no veículo, a gente continue investindo na segurança dos museus, no preparo técnico dos profissionais que lá trabalham e na atualização das medidas de segurança que há business. E qual seria o cinto de segurança para os museus? Para reduzir esses riscos quando eles ocorrerem, que a gente espera que seja pouco. Muito bem. Vamos lá que eu acho que eu vou conseguir aqui dar um ângulo maior, convidar a um outro tipo de reflexão. Como eu disse, o Ibram é um órgão recente, ele foi criado em 2009, tem apenas e tão somente 12 anos de existência. A lei que previu a sua criação estabeleceu uma série de cargos e funções. Metade desses cargos nunca foi preenchido. Nesses 12 anos de existência, apenas um único concurso público foi feito. E nesse concurso público, só preencheram-se 25% dessa metade que está preenchida. Os outros 25% vieram de servidores que já trabalhavam no IPHAN. Naquela época era permitido fazer essa migração. Ok? Então, o perfil dos servidores do Ibram é um perfil altamente técnico? Sim, senhor. Eu me atrevo a dizer que talvez na esplanada seja a instituição que tem o maior número e uma quantidade de mestrado e doutorado por servidor público. Ao mesmo tempo, metade dos nossos servidores estão em época de aposentadoria e nós perdemos mão de obra porque as pessoas chegaram na idade de aposentadoria e a outra se afasta para a fase de capacitação profissional. Para a fase que tem mestrado vai fazer doutorado e assim por diante. com um orçamento reduzido o Ibram tem conseguido desenvolver bastante essa área. O Ibram desenvolveu o programa de gestão de riscos que é uma política pública para todo setor heterogêneo do jeito que eu já mencionei aqui para a senhora. São museus muito diferentes com características muito diferentes. O que consiste o programa de gestão de risco? ele foi revisado ele é de 2013 e foi lançado em 24 de setembro. É um conjunto de medidas que o gestor tem que ter em mente para mapear dentro da sua unidade museal quais são os maiores riscos. Esse risco uma vez mapeado ele recebe uma série de indicações quais são as medidas que ele deve tomar. é estimulado a ter um programa de sistemas estaduais com uma série de instituições de combate a risco. Por exemplo o corpo de bombeiros. Muito pouca gente sabe que a legislação que rege o corpo de bombeiros é uma legislação estadual. Cada um tem a sua. Por isso há necessidade de se criar os sistemas estaduais onde os museus estejam em contato com essas instituições. Tudo isso é política pública desenvolvida pelo Ibram. Acho que fatalmente aqui nós falaremos de alvará de corpo de bombeiros desses incêndios e das medidas que estão sendo tomadas. Mas, por exemplo, depois do incêndio do Museu Nacional. O Museu Nacional é um museu universitário ligado e administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei ao Ibram e é importante que se diga o órgão que nasceu em 2009 até 2018 portanto quase que toda a vida do órgão só dois museus de Ibram um, dois tinham alvará de corpo de bombeiros. E o que é o alvará do corpo de bombeiros? Isso não significa que a instituição não tenha equipamentos brigados contra incêndios e uma série de sistemas de treinamento de pessoal para em caso de emergência ou para prevenir mais. É preciso que se admita que na sociedade brasileira o alvará do corpo de bombeiros é um fator relevante que passa a segurança ao público de que aquela instituição pode ser frequentada sem risco. Antes de eu passar para os museus de Ibram eu vou voltar um instantinho no Museu Nacional. O Ministério da Educação até bem pouco tempo atrás até esse incêndio ele tinha tão somente um departamento que enviava recursos a universidades federais chamado Departamento de Ensino Superior. Os recursos eram enviados para as universidades em bloco e cada um dos reitores iria gerir aqueles recursos da forma que julgasse adequado. Isso nunca existiu dentro do Ministério da Educação que tem o vínculo com a maioria esmagadora dos museus federais um departamento de museus ou um olhar diferenciado para os museus. Cada reitor geria os seus próprios recursos. Isso equivale a dizer que muitos museus não receberam nenhum tratamento diferenciado como um departamento de química um departamento de matemática um departamento de física era algo que dentro da reitoria merecia um interesse relativo. E muitas vezes os recursos nunca chegavam até os museus isso é preciso que se dê. então os museus universitários eles têm um complicômetro a mais eles estão inseridos dentro de uma universidade e tem um intermediário nessa gestão que são os senhores reitores. Então uma das providências que foi capitaneada pelo Ibram junto com a Casa Civil depois do incêndio de 2018 foi estimular uma associação de reitores universitários que hoje existe e a interrupção é centralizada hoje ela é presidida pela senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais então em vez do poder conversar com cada um dos reitores ele conversa com essa associação e uma série de outras medidas estão sendo tomadas para que a transversalidade da autarquia que é vinculada ao Ministério do Turismo alcance a sua efetividade para conseguir controlar ou desenvolver políticas públicas ou atuar com mais efetividade em outros ministérios como por exemplo o Ministério da Educação nada disso tinha sido pensado antes e nada disso tinha alcançado algum tipo de êxito antes mas volta a dizer o Ibram só tem 12 anos de idade muito bem vamos falar um pouquinho de os museus Ibram e da dificuldade de ter alvará e aonde está a maior dificuldade vamos lá museus como por exemplo o Museu da República e tantos outros museus de Ibram eles estão sediados em prédios históricos alguns com centenas no plural de anos 150 anos 160 anos e que nunca na vida foram projetados para ser em museus eles foram concebidos para ser outra coisa e foram concebidos há mais de um século muito bem a sociedade entendeu por bem instalar lá os museus os museus foram instalados lá e esses imóveis muitas vezes são protegidos pela lei do tombamento são protegidos pelo IPHAN com critérios muito rígidos de preservação da identidade predial que também é um bem cultural que precisa ser preservado e ela entra em conflito muitas vezes com a legislação estadual que é o que rege o corpo de bombeiras o gestor cultural ele é obrigado a obedecer as duas ele não pode optar ele tem que obedecer as duas ele não pode chegar e falar prefiro obedecer essa lei e não aquela ele obedece as duas e aonde existe o maior obstáculo é preciso chegar a um denominador comum que é o chamado PPCIP o que é isso? é um plano de prevenção em combate a incêndio e pânico que precisa ser aprovado pelo órgão de corpo de bombeiros daquela localidade e ao mesmo tempo ser aprovado pelo IPHAN e aí começam as dificuldades não é uma queda de braço mas é cada instituição zelando pelo objeto que a lei tem um incumbe de tomar conta então o corpo de bombeiros ele vai sempre ter a sua legislação atualizada com os equipamentos mais sofisticados e que estão disponíveis atualizando se a senhora hoje for a qualquer instituição pública onde existe um alvará de corpo de bombeiros a senhora tem a segurança que existe rota de fuga rota sinalizada rampas de acesso porta porta-fogo essas portas corta-fogo muitas vezes com barras antipânico sprinter no teto e uma série de equipamentos que são necessários corretíssimos e que precisam ser implementados para a questão da segurança da vida humana do outro lado a senhora tem paredes históricas aonde um gestor que vai às vezes fazer uma exposição não consegue fixar se quer um prego na parede porque a lei não permite que aquela parede seja furada e aí vem o plano e diz essa parede precisa ser parcialmente demolida para que se coloque uma porta contra fogos com uma barra antipânico e o pessoal do tombamento diz impossível a senhora tem um teto secular que precisa ser rasgado para a colocação de tubulação de sprinter e vem o pessoal da proteção ao patrimônio histórico e diz impossível a senhora precisa de sinalização clara e de rampas de acesso na frente da fachada impossível impossível esse era o grande dificuldade da obtenção quando eu cheguei no Ibram o Ibram só tinha dois alvarás hoje já são oito dentro desses trinta nós conseguimos multiplicar esse número por quatro foi só isso não senhora como eu mencionei esse plano de prevenção e combate a incêndio e pânico o famoso PPCIP nós conseguimos aprovar vinte planos vencer essas dificuldades criar uma sinergia aproximar os corpos de bombeiros do órgão de proteção ao patrimônio e é possível achar um caminho do meio então muitas vezes se essa parede histórica não pode ser demolida vamos criar uma parede intermediária onde colocaremos essa porta corta fogo esse teto não pode ser rasgado então vamos deixar essa tubulação aparente da maneira que ela tenha uma menor intervenção com a identidade do prédio e cada museu tem suas características então não é uma solução uniforme para todos os museus muito bem conseguimos aprovar vinte e já temos oito temos vinte e oito nessa etapa nos vinte planos aprovados é importante que se diga que quatorze museus em branco estão em reforma já estamos na fase da obra civil e quem conhece a administração pública sabe que a gente não pode sequer licitar nem abrir a licitação pública se não tiver recurso orçamentário para isso então se nós já estamos na fase da obra civil isso significa que o orçamento já foi obtido e nós já estamos executando as obras civis então a senhora pega por exemplo o museu nacional de belas artes que é um museu muito querido pela comunidade carioca e por brasileiro em geral muito conhecido museu gigante uma das joias da coroa só essa obra custa vinte e cinco milhões de reais a obra do museu da abolição em Pernambuco dez milhões de reais a obra de Alcântara sete milhões de reais então é preciso esclarecer a opinião pública o trabalho hercúleo que essa instituição vem fazendo sem pessoal sem orçamento em plena pandemia e tudo isso foi obtido durante a pandemia o número já foi multiplicado por quatro vinte planos estão aprovados e quatorze museus estão em obra o que vale dizer que quando essas obras terminarem se tudo correr bem bom Deus permitindo em meados de 2022 serão todos certificados com o famoso Alvará de Porto de Bombeiro mas isso não significa que cada um já não tenha brigada de incêndios os seus equipamentos mas como eu disse para a senhora eu espero ter alcançado o objetivo de esclarecer a sociedade em geral é uma mesa de negociações muito difícil porque não se trata de má vontade se trata de cumprir a lei então estamos todos cumprindo a lei inclusive o pessoal do Corpo de Bombeiros sendo duro e exigindo a implementação de todos os equipamentos ao mesmo tempo estamos cumprindo a lei as órgãos de proteção ao patrimônio que pretendem evitar descaracterização e a menor intervenção em prédios que nunca foram concebidos para serem museus eu convido a todos uma seguinte reflexão não foi só como foi dito aqui o museu o museu nacional o museu da língua portuguesa a cinemateca ou a Notre Dame a boate quis pegou fogo e nós perdemos ali o nosso bem mais precioso centenas de vidas humanas e isso causou uma com razão uma comoção muito grande e várias reflexões foram feitas quem tiver curiosidade pode fazer uma rápida pesquisa nas matérias que foram feitas naquela época Brasília é uma cidade tão velha quanto eu eu sou cinquentão tenho 53 anos de vida muitos dos prédios de Brasília na época do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria tinham problemas com alvará de corpo de bombeiro prédios públicos uau como é que prédios públicos que tem apenas 50 anos isso que vale dizer que quando eu nasci eles não existiam e eles já foram concebidos para serem o que são o congresso já era o congresso o ministério da justiça já era o ministério da justiça o palácio já eram os palácios com essa finalidade e muitos deles não tinham alvará justamente pela questão do tombamento por quê? porque há uns equipamentos com evolução técnico-científica vão se evoluindo a legislação estadual vai mudando as exigências vão se tornando cada vez mais atualizadas e como é que se faz para derrubar paredes de congresso é o mesmo tipo de problema mas é um problema que deveria ser uma escala muito menor porque são prédios recentes que já foram concebidos para isso mesmo assim existem e hoje eu não tenho esse número para dizer para a senhora vou dizer aqui no programa quais são os prédios públicos não só na esfera federal mas também estaduais e municipais que tem alvará mas isso nem de perto é um problema dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural e nem de perto é um problema exclusivo de museus isso é um conflito que precisa ser vencido com muita sinergia com muita vontade política com muita paciência com muito jogo de cintura e com muita humildade reconhecimento que esse risco existe precisa ser enfrentado de frente é isso aí existe para todos é uma mudança cultural mesmo que precisa acontecer doutor Pedro Mastrobuono muito obrigada pela sua participação aqui infelizmente nosso tempo chegou ao fim mas eu agradeço pela sua participação aqui no Cidadania e agradeço também a você que nos assiste esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no Youtube mais uma vez obrigada pela atenção e até o nosso próximo Cidadania Tchau 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 Tchau